Os policiais militares estiveram durante a tarde desse domingo no bairro Morumbi, onde realizaram mais uma apreensão de drogas. Três pessoas foram detidas, entre elas um casal e uma senhora, suspeitos de praticarem o tráfico de drogas no bairro. Soldado Vietolter, da Polícia Militar, explica como a polícia chegou ao local, que já é conhecido como ponto de tráfico. Na residência, na parte externa, foi realizada a abordagem de mais três femininas, mais três masculinos, onde a esposa desse abordado acabou se alterando no local, investindo com a equipe policial, lesionando os policiais, sendo necessária a solicitação de outras equipes para conter a situação, manter a segurança no perímetro. E onde também acabou dispensando entorpecentes, também crack e maconha no chão. Então, com a chegada das outras equipes, foi controlada a situação, foi realizada a prisão do casal e também realizadas as buscas na residência, que é a sogra do masculino abordado. Na busca na residência, a gente localizou mais uma quantidade de maconha e também sendo constatado várias denúncias, 181 do local, além de uma quantidade de dinheiro. Então, ainda em busca nos aparelhos celulares localizados no local, foram constatados que tanto a feminina, a sogra do masculino, e o masculino são faccionados numa facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios. Então, eles também vão responder por esse crime.